Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? A essência mais íntima do amor é a doação. Deus que é amor, dá-se à criatura que Ele mesmo criou por amor. Santa Teresa Benedita da Cruz Liturgia Diária Na liturgia, lemos o Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos de 11 a 26. Jesus entra em Jerusalém e é acolhido solenemente pela multidão como Messias, da linhagem de Davi. Mas que tipo de Messias? Provavelmente o acolhem como Messias libertador de Israel, Messias político. E não serve o sofredor que dá a vida por todos. Jesus entra pela última vez em Jerusalém, porque serão seus últimos dias antes de sua morte. Ele vai até o templo e o observa. No dia seguinte, retornando de Betânia, sente fome. Vê uma figueira e vai até ela para apanhar um fruto. Ainda não era o tempo da colheita. A figueira estava cheia de folhas visejantes, sinal de que já deveria haver frutos pequenos e que os seus frutos seriam excelentes. Mas nem frutos pequenos tinha. Jesus amaldiçou a figueira. Mais do que revoltar-se contra a planta, Ele quer ensinar os seus discípulos. A figueira amaldiçoada representa Israel, de quem Deus esperou frutos, assim como Jesus esperou fruto daquela figueira. Exteriormente, o povo se adornou com impressionantes ritos e obras religiosas, mas não produzia frutos. Isto é, apesar de toda religiosidade exterior, não encontrou verdadeiro fruto interior para Deus. As práticas religiosas daquele povo era apenas hipocrisia. Não nos esqueçamos das palavras de Jesus às autoridades. Ai de vós, hipócritas! Ele entra no templo para purificá-lo. Expulsa os vendedores. Era geralmente no ato dos gentios, na área externa, que ficavam os vendedores. E funcionava mais como um mercado e câmbio do que um lugar de adoração a Deus. Ao purificar o templo, Jesus deixa claro a sua autoridade de Messias. Ele é o filho de Davi, conforme Mateus, capítulo 21, versículo 9, que purifica a casa de seu pai. Nessa atitude profética de Jesus, se cumpre o Salmo 69, versículo 10. As autoridades judaicas, de maneira especial os sumos sacerdotes e mestres da lei, o observam e queriam matá-lo, mas tinham medo dele. Por fim, no dia seguinte, os discípulos observam a figueira, que tinha secado até a raiz. Jesus aproveita o fato para ensiná-lo sobre a fé e a importância da oração. Vamos rezar? Senhor, no tempo certo queremos dar frutos que vos agradem. Livrai-nos de sermos figueiras prondosas, mas que não saciam a vossa fome. Vos pedimos a graça da perseverança na fé e de sermos testemunhas do vosso amor, onde nos encontrarmos. Assim seja. Receba a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.